A tendência da moda para o verão de 2022 será estampas florais, tanto pequenas como grandes. E as cores serão amarelo, rosa, verde-açul, abuse das cores que geram mais destaque. A tendência da moda para o verão de 2022 será mais destaque. A tendência da moda para o verão de 2022 será mais destaque. A tendência da moda para o verão de 2022 será mais destaque. A tendência da moda para o verão de 2022 será mais destaque.